Minha voz hoje já não é somente minha. É também a voz de mais de 20 milhões de brasileiros que acreditaram em mim e me deram o seu voto com a confiança de que juntos construiremos um Brasil novo, um Brasil socialmente mais justo, um Brasil mais solidário em Cristo. Minha voz é agora também a sua voz. Começamos sozinhos, o povo e eu, sem o apoio de nenhum grupo, de nenhum político, de nenhum empresário. Sozinhos enfrentamos os marajais. Sozinhos denunciamos a corrupção. Então, sozinhos lutamos contra tudo isso que aí está e que irá acabar para sempre em nosso país. Eu cheguei aqui num avião, na companhia da minha mulher, na companhia do deputado federal Renan Calheiros e de mais três assessores. Mas ao final dessa minha participação, minha gente, eu gostaria de transmitir a todos vocês a minha enorme confiança de que continuaremos juntos no próximo dia 17. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo, a bagunça, a baderna, ao caos, a intolerância, a intransigência, ao totalitarismo, a bandeira vermelha. Vamos dar sim a nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional. E nós somos a maioria, minha gente, deste querido Brasil. Vamos juntos para a vitória. Já vencemos uma vez, vamos vencer a segunda. A partir de amanhã até o dia 17, todo mundo nas ruas. Cantando, gritando, vibrando, vamos todos à rua para levantar a bandeira do Brasil, cantando o nosso hino nacional e dando o grito da vitória. Muito obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.